Se tu participou da primeira etapa do evento de Good Girls, muito, muito obrigada! Foi incrível e uma ação maravilhosa que eu e o Good Girls Brasil fizemos e eu amei fazer, eu amei reunir as pessoas pra falar de Good Girls porque só eu falando assim é legal porque a gente consegue interagir depois nos comentários mas falando com as pessoas em tempo real é uma experiência única e era algo que eu sempre sonhei em fazer e eu acho que a gente conseguiu nesse evento e a galera que a gente reuniu é muito bacana, eu acho que a gente teve uma troca muito legal então vem fazer parte desse grupinho, entendeu? Vem trocar ideia com a gente, principalmente se tu é foda a série Então rapaziada, nesse vídeo aqui eu vou trazer os principais pontos que me incomodaram na terceira temporada e o que rolou ali na dinâmica do nosso brilhinho, amado, querido, que foi jogado no lixo, né? Eu fiz um vídeo que eu vou deixar aqui nos cardzinhos analisando os dois antes da terceira temporada mas eu acho que esse vídeo merece esse upgrade porque é um casal bem problemático apesar da gente amar, né? A gente ama com ressalvas e é uma química assim que foi jogada pelo ralo então a gente vai destrinchar tudo isso depois da vinheta Se inscreve paraquedas aqui no canal, cogite a possibilidade de se tornar um paraquedista profissional o que que é isso? É o nosso clubinho de membros em que a galera que participa tem uma aba secreta lá no Discord tem algumas regalias, tem insigna que aparece no nomezinho quando tu comenta no canal tem emotes diferentes ali pra tu utilizar no chat quando a gente tá em live então assim, é bem legal e é bem acessível eu coloquei vários preços ali pra ser bem acessível com todo mundo pode ajudar com um pouquinho, tu pode ajudar com um valor médio e aí vai aumentando as coisas que tu tem direito então eu sugiro fortemente que tu dê uma olhadinha aqui na aba Seja Membro que lá vai estar tudo especificado porque assim, de pouquinho em pouquinho, de membro em membro a gente consegue construir uma base sólida aqui pra eu também contratar um editor pra aumentar a galera que trabalha comigo que na verdade é um total de uma pessoa, né? que eu faço tudo então as pessoas que já me ajudam, meu, muito obrigado assim eu sou eternamente grata mas chega no meu jabazinho e vamos pro nosso bril, né? que é o que importa nesse vídeo você mudou o jogo bril, pra quem é fã de Good Girls é sempre um negócio que nos deixa tensos como espectadores um, porque a Christina Hendrix é maravilhosa aquele mulherão da porra me deixa desconcertada e ela parece que tá sempre num frenesi por causa dele quando eles se encontram naquela linha tênue, assim, aquela mistura entre o quero te peitar porque eu não tenho medo de ti e eu sei que eu posso fazer isso pra algo do tipo quero te pegar loucamente, entendeu? porque eu tô atraída pelo teu jeito bandido é uma linha bem tênue sempre foi assim a dinâmica deles desde o início e os dois ali, gente, exalam uma química acima da média foi por isso que metade da galera que assiste continua assistindo, entendeu? pra ver se rolar uma pegação ali claro, tem as meninas tem o texto que é engraçado mas grande parte da galera acompanha por causa disso vocês não veem mentir aqui nesse vídeo e aí a dinâmica deles é isso aí ele tem essa cara de arrogante mas que gosta de jogar ali com ela de fazer esse jogo de gato e rato de patrão e subordinada, sabe? e sabe que jogando com ela é o único momento em que ela perde a compostura se vocês analisarem, a Betty é um livro fechado tu não sabe o que tá passando naquela cachola ali ela tem um semblante ali que se fecha e não abre de jeito nenhum e ela só perde a compostura quando tá em contato com ele quando eles tão tentando dialogar negociar ali de alguma forma então são essas nuances nos personagens que funcionam muito bem e deixa o espectador naquela coisa de meu Deus do céu eu preciso ver mais disso vocês parem com isso mas eu quero ver mais entendeu? é aquela coisa de hum, preciso ver, mas ai meu Deus entendeu? é pra parar sem parar? é mais ou menos isso a tensão entre eles é tão grande que quando eles se pegam sem a bebedeira ali é até estranho porque na primeira vez foi uma coisa mega animalesca assim porque a Betty tava bêbada ele tava morrendo de vontade de pegar ela e os dois pegaram o banheiro ali do bar e eu até acho que a montagem desse momento não foi dos melhores porque foi tudo em flashback faça isso comigo gente que eu sofro de ansiedade me dá o desenrolar completo entendeu? ah, fica lembrando aqui fica lembrando ali pipocando lembrança eu preciso ver o negócio desenrolar eu acho que depois de um tempão esperando que é uma temporada e meia perceba você a gente merecia uma pegação de respeito sabe? uma coisa de respeito com o espectador e ai infelizmente foi esses flashes ai que tipo ok, a gente gostou muito porque a gente tava muito empolgado pra esse momento mas foi um pouco de balde de água fria né? mas assim, pra quem tava na seca qualquer gota é gota, entendeu? qualquer água é água então, em conta gotas uma gotinha aqui outra ali tudo bem porque a gente tá na seca então o povo acompanhou essa cena e ficou meu Deus do céu eu estou aqui ó socorro que casal que homem principalmente né? meu Deus do céu olha isso e se agarrou nessa cena com unhas e dentes na segunda cena com ela meio tímida assim, meio retraída com os pezinhos pra dentro com meias trocadas a gente ficou meio assim ué, mas ela tá bancando a mocinha por que gente? uma moça ai peita sabe? mãe de 4 crianças por que que tá fazendo a mocinha? e ele veio devagarinho daquele jeito dele né? então assim é uma boa cena ainda tá? considerando de novo que a gente tá na conta gotas certo? então assim por esse histórico nosso como espectador é uma boa cena só que chegou a terceira temporada depois de um ano que se passou e a gente tava assim nossa senhora sabe? a gente ficou tipo tá, eles vão se pegar loucamente de novo e vai ser o Bonnie Clyde da nova geração né produção? hein? produção? produção? ô dona Diana o que que rolou? o que rolou? e foi aquele banho de água fria de novo com uma mistura de roteiro ruim tá? porque não dá pra botar a culpa inteiramente na pandemia o roteiro tava ruim também ele foi falho no sentido de execução já que todas as coisas que deveriam se desenrolar que fariam encaixe ali na terceira temporada iam se desenrolar nos episódios que a gente não teve por conta da pandemia eu sei eu posso estar sendo um pouquinho radical porque 5 episódios é muita coisa só que poderia ter sido aproveitado esse miolo aí não é possível que tu não poderia encaixar algumas coisas ali nesse miolo entendeu? e claro a pandemia veio parou tudo parou com o fechamento que a gente ia ter então ainda não se sabe se na quarta temporada a gente vai ter esse fechamento e mais um gancho pra continuar a história ou simplesmente eles vão continuar a história eu imagino que eles vão continuar de onde eles pararam né? porque senão vai ser um furo inacreditável de roteiro ainda mais o que já tem porque assim gente ficou aquela mistura de gato e rato aquela história toda do matador profissional já vi em 500 séries e produções diferentes e o matador profissional com a cara do Dean olha só a coincidência pra matar o Hill vocês estão de sacanagem né? o cara sobreviveu a tiro vocês acham mesmo que ele não ia desconfiar que ela tá armando contra ele? e o que me deixa mais pistola nisso tudo é que com uma conversa eles resolveriam tudo eles não se conversam inferno e aí o grande problema é esse eles querem se pegar a todo custo ali entendeu? e não trocam ideia eles não sabem conversar muito bem com o outro e quando eles conseguem trocar essa ideia é um tentando mandar no outro o tempo todo se vocês repararem é exatamente essa dinâmica dos dois na parte de conversa e eles não conseguem sair disso ele algumas vezes tenta tu vê que ele tenta mais do que a Betty só que a Betty é um muro a Betty é a muralha da China entendeu? ela não deixa o cara entrar não deixa o cara trocar ideia com ela na moral ela só quer afastar ele ou tentar mandar nele é só isso pode perceber que poucas vezes eles trocam ideia sem ter essa tensão e quando trocam ele fica irritado porque ela quer se achar superior de alguma forma quando não fica pistola e quer atirar nele a todo custo tá faltando aí um emocional mais fortificado por parte da Betty dela se posicionar sobre o que ela realmente quer e não o que a sociedade quis pra ela há 20 anos atrás sabe? porque ela é mãe porque ela tem filhos porque ela tem um marido há 20 anos meio que ela se sente presa e ela não consegue sair eu sei que ela tem que pensar nos filhos na criação dos filhos tudo mais mas o Rio é um pai da hora não é como se ele fosse um babacão isso me lembra a palhaçada da gravidez que gente do céu sério quase uma síncope assistindo aquilo que ladainha cara nossa quem me acompanhou aqui no canal nas reviews viu a zoeira que eu tive que fazer gente não deu não deu nossa e aí entra a minha crítica na terceira temporada porque eu acho que faltou zelo aí principalmente nos personagens novos a própria Lúcia era uma personagem muito interessante pra ser mais explorada do que ela foi foi pouquíssima aproveitada e ela tinha potencial pra crescer a ex-esposa do Rio também super interessante ficou amiga da Beth depois sumiu por um tempão e aí vai voltar lá quase no fim existe aí uma dificuldade da Jenna de fazer esse roteiro funcionar interligado ela faz em blocos isso me irrita muito isso é uma crítica que eu venho fazendo desde que a temporada 3 começou e desde que eu tô analisando essa série porque na segunda temporada foi boa foi uma série boa mas ela tem essa questão dos blocos que me irrita e aqui na terceira sofreu por causa disso também mas voltando pra esposa do Rio lá pra ex-esposa enfim que não explorou direito ela eu acho ela uma personagem que tem potencial ainda pra ser explorada que vai ser explorada em determinado momento mas infelizmente o mulherão da porra daqueles também pareceu pouco e aí é uma coisa que eu vou bater nessa tecla até eles melhorarem que é essa coisa dos acontecimentos deles não se mesclarem fica ruim pra gente que tá assistindo porque fica monótono e fica ruim nesse fechamento também porque não tem fechamento se não tem fechamento não tem a principal coisa que deveria ter porque a impressão que fica pra mim pelo menos é que os três episódios foram muito bons os três primeiros um monte de nada e aí é fechar nos cinco últimos que não tiveram então foi uma temporada totalmente incompleta uma decepção total e tá tudo bem existir essa crítica a gente ser fã e criticar o problema é a gente passar pano pra uma temporada que foi ruim o saldo ainda é positivo a primeira e a segunda foram excelentes agora a terceira foi um caos e tá tudo bem a gente falar a gente criticar na quarta temporada eu quero que eles alinhem as nossas expectativas que já são um pouquinho altas devido a essa terceira temporada aí com um roteiro que seja um roteiro coeso que seja um roteiro que consiga equilibrar as coisas e que determinem de uma vez por todas esse destino do bril que é uma coisa que a gente espera há muito tempo porque da onde parou ali pra mim houve uma ruptura da percepção da Betty com o Hill quando ele matou a Lucy e deveria ter tido uma ruptura também das meninas com relação a esse fato porque pra mim ali ninguém se importou pra mim a menina morreu e morreu pra nada porque ninguém se abalou se se abalou foi uma bala em conjunto mas ninguém pensou em parar o que tava fazendo ninguém pensou em parar com a lavagem de dinheiro pra sofrer um luto pra de repente pensar nas suas ações ninguém fez isso principalmente das meninas com a Betty que é a líder por muito menos elas se separaram na segunda temporada e a Ruby leva um tiro na perna e não quer parar então sim eu repito eu digo e repito existiu muitas falas de roteiro aí não só no fechamento da série mas no desenvolvimento também eu não tô dizendo aqui que eu vou parar de analisar a série ou de gostar da série como um todo mas eu preciso pontuar essas críticas como crítica mesmo sabe que é o meu papel aqui porque eu gostar da série não é desculpa pra eu ficar cega diante de todas as falhas que ela cometeu eu acho que nesse período aí eles tiveram um tempo considerável pra rever as cagadas que eles fizeram e fazer um alinhamento decente na quarta temporada pelo menos eu espero né e eu espero sinceramente que eles nos entreguem algo como foi a primeira e a segunda temporada com os núcleos secundários também que foram excelentes e sai um pouquinho dessa dinâmica dos dois também só porque enche muito saco porque muitas das melhores cenas da primeira e da segunda temporada foram com os personagens secundários vide a cena do parto com a Nancy que a Anne teve a transição do Sadie que foi ainda pouco explorada eu quero ver todas essas coisas acontecerem aliás o arco da Anne todo é riquíssimo e o da Ruby com o Stan também na parte do carinho ali deles gostarem do outro deles se importarem com o outro e isso ficou faltando na terceira temporada também porque eles passaram essa temporada inteira brigando e discutindo e se desentendendo foi muito estressante de assistir ele ficou mega seco com ela em vários episódios e eu ficava assim gente pelo amor de Deus meu casal sabe pelo amor o que vocês estão fazendo com essa série uma série que antes era leve ficou extremamente difícil e pesada de se assistir e eu particularmente não quero ficar na bad olhando pra uma coisa que me fazia feliz que me fazia dar risada rindo com as piadas e as caretas dos personagens sabe era uma série leve e eu ficava vibrando com o casal ali também com a dinâmica dos dois nessa brincadeira deles dois também mas sempre disso e eles sempre brigando e tudo mais cansa traga o Good Girls raiz de volta pelo amor de Deus é o meu único desejo e vocês concordam comigo? eu esqueci algum detalhe? comenta aí todas as suas expectativas com os personagens e tudo mais pra gente ficar alinhado pra quarta temporada a gente tá criando um hype aqui único entendeu? então se quiser já sabe cola lá no instagram do Good Girls Brasil e no meu e no discord também que a gente tem uma aba todinha pra Good Girls que a gente posta gifs fotos bastidores dos atores e tudo mais e fala de teorias obviamente né tô te esperando lá